O que é que você falou? Eu vou passar super bonder no papai comigo pra eu ficar coladinho nele. Eu tava contando todos os dias pra ele chegar. Três meses e agora finalmente o dia chegou. Ele chegou. E aí, Benzucu. E aí, Benzucu. Ai, tô apertado. Tava com saudade do papai? Tava, mãe tá com saudade. Tava com saudade do papai. O rapaz chegou. Daqui a pouco a Lizóca acorda. Muito bom dia, rapaziadinha. Já tô pelos acessos aqui da Globo. Daqui a pouquinho tem Esporte Espetacular. R$ 9,50. Então, ó, já levanta da tua cama. Já liga aí no Esporte Espetacular. vai bater um papo aí muito fera pra você que tem a curiosidade de saber do meu lado profissional meu lado do esporte atletismo, a gente vai bater um papo muito maneiro então levanta aí toma teu café e já liga aí fica ligado aí, valeu? tamo junto, perma vocês bom dia pra geral